Não precisa, eu falo aula. Sobe em cima da mesa. A placa... Boa noite a todos. Olha, gente, aquilo que a gente faz em todos os outros clubes, aquilo que a gente pode fazer para ajudar as outras pessoas, é essa a finalidade que deu o nosso companheiro-presidente do Cotia disse. O Clube Lions nada mais é do que uma maneira de proporcionar as coisas aos outros, por poder fazer alguma coisa de bem para os outros. Como vocês proporcionaram hoje aí, as pessoas que se formaram em informática, mecânica e tudo isso. E assim em outras coisas. O Lions é um mundo inteiro que ele corre. Hoje nós temos a honra de sermos uma das... Não, não, a maior organização mundial. Hoje, em pró da humanidade. E eu faço parte desse... desse clube. Com muito orgulho, com muita honra. Por isso que eu me dedico a ajudar a todos eles que me peçam. Sempre que me pedirem para fazer a ele, para fazer o que eles quiserem, ajudar eles a fazerem o que eles quiserem. Não só esse clube, como qualquer outro clube, eu sempre estarei de braços abertos. E que Deus me dê saúde para poder ajudá-los. Somente isso. Não faço nada mais do que aquilo que a gente se coloca a disposição no próprio baile quando a gente entra para eles. Ok? Então é só isso. Vamos lá. A placa que eu recebi hoje diz o seguinte. Cada companheiro e irmão. Irmão por um outro motivo. Antônio Hernandes Garcia. Nesse momento as palavras têm um sentido diante do seu trabalho insaciável que proporcionou ao Laios de Cotia e a cada um dos seus companheiros e companheiras, claro, seu trabalho e suas nomadouras. E com o André. Este, esta, nossa, ela crida demais. Muito bonita essa placa, hein? Está marcada indolável em nossos pensamentos e nos analis e em nosso clube. O GADU, essa é uma outra associação a qual a gente pertence. É muito bonita também. em sua infinita misericórdia lhe dê e a recompensa que não tivemos a capacidade de dar. Sobre isso, eu que te demonstraremos neste instante por ser o motivo deste até breve e a realização de mais uma vitória em sua vida. Olha, gente, muito, muito, muito obrigado que a gente não faz nada sozinho. Sempre, sempre juntos. Estaremos sempre juntos. Contem comigo sempre que quiserem. Por favor, não é de uma dor de nenhum. sempre que quiserem. Obrigado. 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 Obrigado.